O mapa é muito bonito, ficou muito bem feito, não ficou não, povo. Olha aquela área alta ali, nossa, ali deve dar o vidivu aqui em cima, só tem nós três no transporte agora, tá mesmo, parece que ele tá bem mais baixo que a gente, não sei se eles chegam primeiro, mas eu... Caraca, nem uma arma, velho, e isso daí não é legal. Deu os caras, ó. Estão indo. Até agora não tenho, só tem uma arma de... É, seria boa se tivesse munição. Vamos explorar esse caminho, fazer contato com os inimigos. Vamos lá. Nossa, olha que passeio. Imagina fazer um rapelzão desse aqui, ó. Ia ser muito louco, né não? Diz que essa arma aqui tá muito OP, cara. É. O que eu tô usando? Flatline é o que? Flatline é boa. Que legal? Tchau. 3-0. Wings close. Vamos ver a essa área. RSMG, E. Tinha marcado uma mochila lá atrás, hein. Ah, tem um monstro andando na rua, isso aqui virou Borderlands. Tinha uma mochila lá atrás. 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 Os inimigos estão passando por aqui Eu não vou denunciar aqui Podem levar, eu não estou levando Mas é, munição leve Amo de energia aqui Então virou uma mistura, esse mapa aqui virou uma mistura de PVP com PVE né cara Ah, não acho ruim a mistura, só tem que saber se está bem balanceada né Ninguém Eu estou descendo Só porque o buraco é grande? Tem Eu vi Eu vi Parece que eles desistiram ali Da trocação Oh, tem atrás de você Marciano O que eu falei? O cara aqui Se eu consigo derrubar ele Eu não tinha saída, ele já estava vindo na perseguição Ele já sabia onde eu estava, que ele me rastreou Mas tá bom Nadamos, nadamos Nadamos, nadamos Para morrer na praia Mais uma hora, nossa vitória chegará É assim ratão? Vamos olhar o amuleto? Aqui Aham É assim ratão? Fala Victor Carvalho E ai meu querido? Suzuka 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 é um circuito Lado de apoio Cara, atira né? Eu estou pronto Rocking clear Estou pronto Estou pronto Eu estou pronto Eu estou pronto Você não usa a parada dela de segurar o cara, pô. Eu não vi você usando. Não pega. Ah, entendi. Você errou, não é que não pega. Não, eu não escolho, ó, o Valdir. Por mim, qualquer lugar dá bom. Uns 10 que você quer falar, 2. 3. Não vejo ninguém alto o suficiente pra chegar onde a gente vai, então é capaz que a gente consiga fazer um loot bem sossegado. Já foi. Não vejo ninguém alto o suficiente. E eu duvido. Eu não duvido. Nossa, eu ia dar na beiça do Marciano agora, hein? Nossa! Você ia apanhar até você acordar no outro dia de manhã. Já? Inimigo? Ahn... Não. Aqui era errado. Tchau pro C, tchau pro C. Vem cá, vem cá. Vem cá. Eu vou com você. Rapaziada, isso aqui é um canhão, tá? Seia 100 tá bom já. Essa arma é um canhão. O dano... Dela é absurdo. Antes que você me pergunte qual é a wingman. Isso aqui tá parecendo o fundo de um oceano. Esse lugar aqui. Ah, meu camarada. Só uma pergunta muito capriciosa. Cadê a porta? Meu Deus, eu sou cego. Não vi a porta. Se eu quero. Não, essa daqui dá pra usar. Não, é essa aqui mesmo. Ó, se tu curte. A Volt. Ali, ó. Temos 45 segundos para cruzar uma grande distância. Pô, se um amigo do time pega a parada lá, podia servir para os dois, né? Aonde? 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 Que que tem? Que 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 tem? ainda é 15 e dá pra comprar, mas nada ouviu né espere o momento que ela tá craftando faz 10 anos que rubens barriquello fez a última temporada da fórmula um caraca faz todo esse tempo cara e qual foi pra você a temporada que mais marcou do rubens barriquello pra mim eu acho que foi a ultrapassagem do schumacher no finalzinho os 45 do segundo tempo pra acabar a prova e o schumacher mesmo desacelerando o rubens ainda permitiu que ele ultrapassasse eu acho que pra mim aquela foi a temporada em que ele mais mostrou talento não rubens barriquello claro que essa é a minha opinião eu e nada quem tá tirando é o valderinos voadorzinho nos papagai creia tadinho os papagai gente hoje eu só tá mais perto aqui pra vocês olhar mais de perto a minha face tem alguma coisa de bom aqui só a munição ó tiro foi tu marciano então pra mim a temporada que ele mais demonstrou habilidade bom o rubens sempre sempre demonstrou habilidade infelizmente é infelizmente algumas coisas aconteceram talvez por conivência dele próprio sei lá é talvez mas 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 assim é Todos os anos de Fórmula 1 dele, ele mesmo tendo um carro inferior em questão tecnológica Aos elites antes, ó, lá embaixo Droga, agora eu não sei qual deles que é Ah, tem um aqui em cima já Derrubei um Derrubei Vou debaixo aqui Derrubei de novo Tô curando meu colete Ah, vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar Tomei a Nerdstar Não tá mais lá? Tô vindo aqui em cima, hein? Tem munição leve, hein? Ah, pesada Foi Tá, a gente tá preso aqui no lugar deles antes Mas vamos pra outro lugar, porque Ó, eu escutei alguma coisa ali Tá, a gente tá preso aqui no lugar, né? A gente precisava dar um jeito de ir lá Ó, tem gente trocando com eles de baixo lá, ó Lá é, ó, eu acho mais fácil onde o Valdery marcou Porque a gente tem uma visão de cima em relação a eles E consegue trocar com os dois times Sim, eu vi ali, usado Cadê esses caras, velho? Não, aquilo lá era uma miragem do miragem Você entendeu, né, rapaziada? Miragem do miragem Puta, fodeu Ó lá, bora Ah, cai Vamos cair porque Foi, 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 foi Ó, tô passando por baixo da ponte Aqui pela direita Vocês querem ir pela esquerda? Por onde vocês querem ir? Eu vi lá Eu vi lá É, foi o que eu imaginei logo no inicio, a gente dar a volta pela esquerda. Vitor Faria, e aí meu querido, como vai você? Você faria essa gentileza de deixar aquele likezão boladaço aí pra nós, eu vou agradecer demais. Ó, ó, aonde eu marquei os caras estão vindo pela pedra, nas nossas costas, vão tentar subir aqui ó. Ah, vão tentar não, já conseguiram. Por mais que eu dei muito dano neles lá, o Mickey levou todo o colete. É, não mata a aranha, se a aranha for pro lado deles deixa a aranha. Deixa a aranha e sobe. Quase matei lá, quase finalizei hein. Eles não tem muita escolha agora, ou eles saem dali e se spotam. Boa. 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 Só volta agora. Boa. 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 Ai, eu ia rilar Agora eu vou rilar, tô rilando, tô rilando Não, vou rilar com o Fênix Porque eu não tenho o que fazer Quase quebrei o colete Tá sem colete Você colocou um portal? Pior é que a gente tem que começar a andar, cara A gente não pode esperar muito, não Ó, lá, ó Munição pesada aqui, ó Não, não, não Derrubei um aqui Hum Boa Uhum Uhum They'll see Ó, eu UTEI lá Não acertou ninguém a UTE Rapaziada, tá nervoso aqui a parada, hein Opa Atiraram em mim, não vi da onde Ó, a gente tá na vantagem Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta aqui na pedra pra ver se não tá vendo ninguém Não, tô É então É o que eu quero ver Onde que eles estão? comm Não Não Marca, marca, marca essa pedra aqui, Marciano. É. Boa! É isso! Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Faça parte dessa família aqui no YouTube. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. YouTube, tamo junto! Essa foi boa. Eu não gosto do emote dela, que ela fica fazendo flexão. Bela vitória. Opa, com certeza.